Hello guys, eu sou a Dani, coordenadora da The House Prescaba e eu estou aqui hoje para que nós possamos dar continuidade à nossa conversa sobre a atual situação e como todos sabem, devido a decisões de nossos órgãos governamentais entramos em mais uma fase de prorrogação da quarentena e por isso estamos impossibilitados de termos nossas aulas presenciais. No entanto, desde o início deste período de isolamento social estamos aqui nos esforçando ao máximo para que você aluno mantenha o seu ritmo de aprendizado o mais próximo possível do normal e é esse esforço que nos mantém ativos aqui para que possamos oferecer a você toda uma equipe à sua disposição para agendamento de aulas acompanhamento individual através da tutoria e correção de atividades e exercícios. criamos meios de continuar com as aulas de chapter, MP e speaking de forma individualizada através do WhatsApp. Nós também mantivemos a nossa produção de aulas interativas além da adaptação de todo o nosso conteúdo gramatical para as aulas online bem como a produção diária de lives para que você possa interagir e tirar as suas dúvidas em tempo real. Inclusive, nós fizemos uma maratona de lives com o conteúdo dos 30 chapters totalizando mais de 15 horas de duração para que o aluno possa praticar, rever ou se preparar para as aulas de chapter presenciais e para que façamos a manutenção de toda a nossa estrutura para que ela esteja em perfeitas condições de recebê-los após esse período que é bastante inconveniente, mas que vai passar. E para as duas últimas semanas da quarentena nós decidimos fazer ainda mais. Nós oferecemos ao nosso aluno uma aula VIP para que ele possa escolher fazer uma aula de chapter ou uma aula de MP ou de repente uma aula de speaking para que ele possa praticar a conversação ou rever algum tópico em específico, a escolha dele. Mesmo num período de crise em que seria compreensível não ter aulas com a The House, você faz ainda mais aulas. E você só pôde usufruir de tudo isso graças ao pagamento regular das suas parcelas e do esforço e da dedicação de toda a nossa equipe. E mesmo assim, todo esse período em que você não pôde ter aulas presenciais poderá ser recuperado presencialmente através do nosso sistema de crédito. Nós da The House, com todos os cuidados, estamos enfrentando essa situação de cabeça erguida, confiantes na compreensão de todos os nossos alunos e com a certeza de que tudo isso é uma fase e vai passar. E quando passar, estaremos aqui para retomarmos a busca pelos nossos objetivos juntos. E é por isso que contamos com você, aluno e aluna da The House. I will see you very soon.